Música O programa Minha Casa Minha Vida respeita as práticas sustentáveis e está de olho na preservação ambiental. Uma equipe de jornalismo aqui da IBR foi conhecer de perto o empreendimento que leva em conta a economia de energia e de água na hora de construir as casas. Música Redutor de água na torneira da cozinha e do banheiro. Sensor de luz no corredor do prédio. São soluções que ajudam na redução do consumo de água e luz, preservam a natureza e trazem economia para o bolso. A questão da sustentabilidade é uma preocupação das Nações Unidas. Um terço da energia consumida no mundo ocorre dentro de prédios, que também consomem 12% da água potável do planeta. Os edifícios ainda são responsáveis pela emissão de 30% dos gases de efeito estufa na atmosfera. Para reverter estes índices, a ONU recomenda ao setor de edificações um investimento de 300 bilhões de dólares por ano até 2050. O governo brasileiro também participa desta iniciativa, com os critérios de sustentabilidade do programa Minha Casa Minha Vida. As residências terras, elas têm que ter o sistema de aquecimento solar, que contribui para a economia de energia. A gente pode economizar 35% até 40% de energia elétrica com o uso do sistema de aquecimento solar. Os critérios de sustentabilidade foram inseridos no Minha Casa Minha Vida há um ano. Este residencial em São Sebastião, cidade que fica a 26 quilômetros de Brasília, foi construído em 2009 pelo programa. Mesmo assim, o prédio foi projetado com foco não só no bem-estar dos moradores, mas também levando em conta a utilização de práticas sustentáveis. Nós temos todas as nossas vias, elas são com acessibilidade, nós não temos nenhuma barreira que impeça qualquer pessoa que possa ter alguma necessidade especial de acessar a sua edificação, o estacionamento do seu veículo. Você vê que toda o pátio de manobra do estacionamento é permeável e as vagas, somente as vagas onde o carro fica estacionado, é que nós temos a questão do concreto, tornando-se quase que 80% da área de estacionamento permeável, beneficiando assim a absorção de água de chuva, trazendo menos impacto com isso para o meio ambiente e para a sociedade. Marcos é um dos moradores. Com renda de R$ 5 mil por mês, o representante comercial financiou a casa de 52 metros quadrados na Caixa Econômica Federal. Ele vai pagar R$ 90 mil em 10 anos. Os juros são de 8% ao ano. O imóvel ainda recebeu um incentivo do Minha Casa Minha Vida no valor de R$ 3 mil. Feliz com o sonho da casa própria realizado, Marcos ainda aponta outra prática sustentável no local onde mora, a coleta seletiva de lixo. A gente procura fazer, selecionar o material, garrafa pet, óleo de cozinha e distribuir no Instituto da Ecoama, que faz a coleta. Então a gente tem um pouquinho mais de trabalho de levar, mas consequentemente a gente está ajudando aí o bairro. Música